Salve, salve, família Supervale! A história do quarto prêmio do último domingo envolve duas cidades. Ipatinga, onde mora a Contemplada, e São Domingos do Prata, onde mora a Pé-Quente, que é prima da Contemplada. Vocês vão conhecer toda essa história porque a Denise L., a Contemplada, vai nos contar agora a companhia da sua família. Uma Contemplada de 19 anos, desculpe falar a sua idade, mas aqui eu vou revelar, para que você saiba que não tem idade para pensar em ajudar o próximo. É qualquer idade. E a Denise L., junto do namorado Ellison, da mãe Solange, receberam 130 mil reais. Quer dizer, na verdade foi um Corolla. E a gente já vai saber aqui de cara o que ela vai optar. O carro ou o dinheiro? Denise L. Olá, pessoal. Então, eu acho assim, melhor o dinheiro. O dinheiro vai ser melhor. Mas a opção carro também seria muito bacana. E o que você pretende fazer com esse dinheiro? Nós estamos vendo o que vamos fazer ainda. Comprar um carro, isso é o nosso sonho, né? Comprar um carro para mim e minha mãe utilizar. E o restante a gente vai investir em alguma coisa que eu consiga multiplicar esse valor, né? E se vocês fossem até São Domingos do Prata com a gente, será que vocês iriam? Bora? Sim, claro. Sério? Vocês vão com a gente? É o Super Vale chegando em São Domingos do Prata. Olha só, com a nossa protagonista, por favor, Denise L., a contemplada do nosso quarto prêmio, 130 mil reais. Denise L., lá está a sua pé quente, a sua prima. Vai lá receber o checão. Agora a família toda reunida, é hora de comemorar. Mas sabe a você, que a sua história pode ser contada aqui também, no quarto prêmio da semana que vem? E esquenta Black Friday, por apenas 5 reais, dupla chance, você vai concorrer a um HB20 no valor de 72 mil reais. Como já dito, a culpa dessa linda história ser contada, quem? De quem? De quem? Lucimara, aqui de São Domingos do Prata. Ela trabalha no depósito Artuso. Há quanto tempo você trabalha aqui? Há 18 anos. E quantos prêmios, quantos títulos contemplados do Super Vale você já vendeu? Com esse, enterou 16. Posso comprar um com você agora? Agora! Você vai ser o próximo! Então chama o pessoal de São Domingos do Prata para comprar mais com você. Gente, quem quiser adquirir a cartela, é só me procurar aqui no Depósito Artuso, ou então pelo Pix, tá? Eu vendo pelo WhatsApp. E você pode ser o próximo, tá? Semana que vem, ó, vou estar aqui de novo entregando. E aí E aí